Música Olá, levar a internet de graça aos municípios que mais desmatam a Amazônia. A iniciativa de instalar telecentros nas 43 cidades que fazem parte da Operação Arco Verde agora começa a se tornar realidade. Uma oportunidade de promover a inclusão digital e despertar a consciência ambiental nas comunidades da região. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Daniele Pereira da Costa, que é assessora do Sensipan, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Tudo bem, Daniele? Como vai? Tudo bem. Muito obrigada pela presença aqui no NBR Entrevista. Eu agradeço a oportunidade de estar nesse momento aqui com você. Nós também agradecemos. Daniele, para a gente começar, para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho da região. São 43 municípios que são responsáveis por mais de 50% do desmatamento na Amazônia. De que forma que esses telecentros vão ajudar a melhorar a realidade da região, melhorar a vida das pessoas que vivem lá? Isso, Carla. Esses municípios, eles compõem a Operação Arco Verde. Eles fazem esse grupo justamente pela quantidade expressiva de taxa de desmatamento que eles vêm apresentando nos últimos anos. E no âmbito dessa operação, o eixo de capacitação tem uma ação específica que é coordenada pelo Sensipan, que é o programa de inclusão digital para os municípios da Amazônia, os municípios 43, que fazem parte da Operação Arco Verde. E como esse programa, ele se propõe, ele se constitui numa atividade de levar a infraestrutura pelos telecentros, que é um espaço para a inclusão digital, que tem equipamentos, máquinas, toda uma conexão à internet. Mas ele se propõe além de ser uma oferta de uma inclusão digital restrita a cursos. Então, não é apenas uma lan house, é muito mais que isso? É muito mais do que isso. Numa perspectiva de uma oferta a serviços públicos, ao acesso ao governo eletrônico, a possibilidade da população e mesmo os gestores municipais acessarem fomento às suas políticas territoriais de ação e, principalmente, levar a população a ter acesso a informações sobre a gestão do seu território. Como? Imagens de satélite, acesso a dados econômicos, dados sociais sobre aquele território, entender a dinâmica desse avanço e do próprio comportamento do desmatamento das atividades produtivas e, consequentemente, enxergar novas possibilidades. Vocês acreditam que assim, conhecendo melhor a região, a população aprende a respeitar o meio ambiente, aprende a gostar da região, a cuidar dela? Com certeza, porque ela se vê envolvida num processo de cogestão dessa região. Ela pensa o seu território numa perspectiva de mudança do seu modo produtivo. Seja a reserva extrativista, que está ali sendo envolvida nesse processo, seja o projeto de assentamento, seja a comunidade rural, que não se vê envolvida num processo decisório. Ela tem esse espaço dos telecentros e vai ter nele constituído uma oportunidade de acesso a outros meios de produção e, consequentemente, mudar essa realidade. Agora, já houve uma experiência piloto no município de Lábrea, lá no Amazonas, o projeto Inclui Gel. Como é que funciona esse projeto? O projeto Inclui Gel foi elaborado na sua primeira ação ao longo do ano de 2011 e ele vai se repetir ao longo desse ano de 2012 no município de Lábrea, mas a proposta é que ele se estenda a todos os 137 telecentros que estão sendo instalados nesses municípios, trabalhando como uma atividade de extensão voltada para a sociedade por quatro módulos. Desde o acesso à informação à base de dados, seja do IBGE, do INPE, que são disponibilizados na internet, seja em função dos instrumentos, das ferramentas de softwares livres de geoprocessamento, como o QuantumGIS, que é um software que a gente utiliza, seja em função das palestras que são feitas, da necessidade de manter a floresta em pé, de todo o trabalho feito sobre a preservação ambiental e a gestão territorial. E com isso dá para se formar multiplicadores? Essa é a ideia também? Essa é a ideia. É a ideia de formar multiplicadores, tanto pelos telecentros, com a ação direcionada para bolsistas, monitores desses telecentros, isso é importante falar. O telecentro em si já é uma oportunidade de geração de renda para jovens dessa comunidade que vai ser envolvida, porque ele é gerido por jovens da comunidade com uma bolsa do CNPq, que também apoia esse projeto, e ele vai se tornar um multiplicador por ser um espaço aberto ao público, que vai ter ali, inclusive, a oportunidade de colocar as suas demandas, e se capacitar e, consequentemente, multiplicar isso em regiões remotas. Como é que vai ser a seleção desses bolsistas? A seleção é feita por chamada pública, é divulgada um edital, sob responsabilidade dos municípios que serão beneficiados, com total apoio do CNSIPAM nesse processo, e essa fase é uma fase continuada após o processo de instalação desses telecentros, desse espaço físico. Agora, esses bolsistas são jovens, são estudantes? São jovens, jovens com idade de 16 a 28 anos, eles são capacitados na gestão do telecentro, em projetos comunitários, eles têm uma atuação muito forte com a comunidade na qual estão inseridos, em todo um resgate do processo histórico de construção daquela comunidade, e esse curso eles fazem com 480 horas, parte presencial, parte à distância, utilizando os próprios recursos. E quem é que dá esse curso a esses bolsistas? Como é que eles são capacitados? Num primeiro momento, é um curso que vem com apoio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E nós temos, via o próprio CNSIPAM, a capacitação em geotecnologias livres. Ela se dirigia até então pelo CIPAM Cidades para gestores, e atualmente a perspectiva é de transformar isso de uma forma mais ampla, como aconteceu no Inclugeo. Ela teve um acesso de mais de 60 representantes da sociedade civil, e esse é o trabalho que será feito também nos telecentros. Então, além de gerar emprego para essa população jovem, o telecentro também vai ser importante para preparar a pessoa para o mercado de trabalho também. Isso, esse é o nosso objetivo. Que ele vá além dos cursos básicos de informática, que nós entendemos como de importante, como hoje, vivendo uma sociedade da informação, são cursos indispensáveis, mas nós entendemos que precisa ir além. E as geotecnologias, elas permitem isso. O censureamento remoto, a utilização de todo esse ferramental de análise do espaço. E quantos telecentros vão ser implantados, instalados naquela região? Nós temos aprovados, por um edital que o CIPAM concorreu, e que beneficia então esses municípios, com 137 telecentros, distribuídos por 43 municípios da Amazônia, envolvendo todos os estados da Amazônia Legal. E quem é o público-alvo do telecentro? Vocês pretendem beneficiar quantas pessoas com esse programa? Aí a gente precisa falar um pouquinho só da estrutura do telecentro. O telecentro, ele se constitui um espaço físico, que é uma sala com equipamentos de informática, computadores, mesa, servidor, conexão à internet. E ele tem um funcionamento de, no mínimo, quatro horas de atendimento ao público, com cursos abertos e também acesso livre à internet. Então você tem uma parte assistida e acesso livre. Se a gente trabalha com uma taxa de duas pessoas por máquina, a gente tem pelo menos 20 pessoas, multiplicando isso por quatro horas de atendimento ao público por dia, ao longo de um ano a gente tem uma quantitativa expressiva de utilização desses telecentros, desses espaços pela sociedade. Mas vocês têm uma meta de número de pessoas? Por curso, como a gente trabalha no IncluiGel, nós trabalhamos com a participação de 60 pessoas, por curso relacionado a geotecnologias. Então, esse quantitativo pode variar em função do módulo a ser implementado. Para mais ou um pouco menos, em função do uso dos equipamentos e da necessidade de atividades externas aos telecentros. E esses cursos, eles vão ensinar o quê? Eles vão ensinar, por exemplo, o uso do GPS, que é o equipamento para coleta de coordenadas. E aí, um exemplo prático disso. Tem um registro novo de um foco de queimada, de um novo desmatamento. A coleta dessa informação, ela é feita através do uso do GPS. Essa informação, ela pode ser repassada em um segundo momento para os órgãos que têm competência para agir sobre o controle, o combate desse problema. Se é uma queimada irregular ou se é um desmatamento que está acontecendo em uma área indevida. Então, esse é um exemplo que a gente usou muito em Labre, com as reservas extrativistas. E qual é o custo para a montagem desses telecentros, desses laboratórios? É muito caro? Olha, foi um custo de mais de 10 milhões inicial. Para esse ano, a gente tem algumas ações da fase de entrega e instalação desses equipamentos e seleção desses bolsistas de mais um milhão. E para os próximos anos, esse valor permanece. Agora, o fato de o CIPAM estar participando, o CIPAM tem toda uma estrutura montada naquela região, tem antenas, tem banda de satélites, isso facilita o acesso à internet? Fica mais fácil, barateia o processo? Facilita o acesso e se constitui mais um complementar a toda essa estrutura. Isso para a gente é importante, já ter todo esse contato, essa rede formada com os parceiros, que são as prefeituras, alguns outros órgãos federais e estaduais, que fazem parte, que já conhecem o trabalho do CIPAM. Seja pela capacitação dos seus gestores, dos programas do CIPAM, seja em função da utilização das nossas antenas. E da obtenção das informações meteorológicas que o CIPAM produz. Então, isso é muito importante. E quando efetivamente esses telecentros vão começar a funcionar, começar a atender a população? Hoje nós temos municípios do estado do Mato Grosso, que já receberam equipamentos imobiliários. Dois municípios, Porto dos Gaúchos e Paranaí, nós estamos trabalhando no processo da instalação desses equipamentos, junto ao Ministério de Comunicações, que também é um parceiro nesse processo. E num segundo momento, vai abranger o estado do Pará, Maranhão, que já receberam alguns municípios, já receberam mobiliário, e que estão em fase de receber os equipamentos. Só para a gente entender, é uma parceria, governo federal, município, estado. Qual é o papel de cada um? Qual é a contrapartida de cada um? Então, esse edital de acesso ao programa Telecentros BR, e consequentemente o programa de inclusão digital para os municípios do Arco Verde, ele vem de uma chamada pública, liderada, coordenada pelo Ministério de Comunicações e pelo MPOG, pelo Ministério do Planejamento, e o CIPAM participa desse processo como parceiro, pleiteando esse edital, beneficiando as prefeituras e, complementarmente, melhor dizendo, instalando também antenas do seu arcabouço tecnológico para complementar esse acesso à internet. E quem é responsável para manter o Telecentro? O responsável pela manutenção do Telecentro é um comitê gestor local, formado por pessoas da comunidade, do poder público do município, e com todo o apoio do CIPAM. O CIPAM monitora, após essa fase da instalação e entrega dos equipamentos, a gestão do Telecentro é feita pelo CIPAM. E a prefeitura, ela é responsável por arrumar o lugar, alugar o lugar? Isso, ela é responsável, a contrapartida dela é justamente a seção da sala, o espaço físico, a parte de segurança desse espaço, instalação elétrica. Agora, Daniela, para a gente encerrar, por que para vocês é importante liderar essa iniciativa? Além da questão da inclusão digital, quem mais ganha, quem mais se beneficia com esse projeto, com esse programa? A gente entende que a proteção da Amazônia, ela se faz em prol e em conjunto com a sociedade que vive naquela região. Então, essa é uma perspectiva que é criada dentro do próprio sistema, entender a proteção nessa linha. Uma proteção que não é só a biodiversidade que está ali, que é muito importante, que se faz presente de uma forma exuberante, mas as pessoas que estão ali há milhares de anos e que precisam ter essa oportunidade diferenciada por meio de uma tecnologia de informação. E certamente vai fazer muita diferença. Sim, a gente espera. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade também. Se você ficou interessado e quer mais informações, entre no site do CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.